Música Meu nome é Kisela, tenho 24 anos, sou personal trainer. Sou formada em Educação Física Bacharelado. Música Eu atuo como personal trainer, atendendo de forma particular nas academias, onde eu trabalho com musculação, pilates, treinamento funcional, de forma que eu ajudo as pessoas tanto no ganho de massa corporal, emagrecimento, reabilitação e qualidade de vida. Música Ser Univale para mim é de uma forma gratificante, porque a Univale contribuiu com a minha profissão. Foi onde eu tive diversas experiências, conhecimento, tanto com a metodologia, a estrutura da universidade e com professores também muito capacitados para orientar a gente ali. Tive experiências também no projeto de extensão, monitorias, onde eu participei como monitora do projeto CAGE da Univale, que trabalha com idosos e isso contribuiu sem dúvida para a minha profissão. Música 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 Música